Boa noite, meu nome é Lina Xavier, eu sou professora, sou cineasta e também uma das gestoras do Centro Cultural Conexão das Artes, que é um espaço de formação, mas também é um espaço onde a gente produz arte e faz algumas reflexões e nesse momento eu vou falar um pouco sobre os efeitos políticos, econômicos e sociais da pandemia. A pandemia sobre o ponto de vista do extermínio da população, ela tem cumprido aí sua função, haja vista que o Brasil, ele ocupa aí as primeiras posições de contaminação e morte nesse cenário. Em termos sociais, a gente avalia que a população que já vivia em condições de vulnerabilidade a pandemia agravou, mas também criou possibilidades de aumentar a corrupção. Por exemplo, na educação existe aí uma rede de plataformas que estão ganhando horrores de dinheiro por conta da pandemia, não tem licitação, não tem nada, então o ensino remoto acabou virando um grande espaço para se ganhar dinheiro. Mas por outro lado também, a pandemia ela revelou e ela conseguiu imprimir e resgatar algumas relações, sobretudo nas questões relacionadas à alimentação e à solidariedade e possibilidades de se formar grupos coletivos. Então, existe hoje uma série de territórios que não tinham nenhuma interlocução, não se conheciam. Em função da pandemia, esses territórios criaram redes e a partir dessas redes estão ocorrendo várias reflexões, sobre tudo do ponto de vista de outros direitos que vão para além da saúde, da alimentação. As pessoas entenderam que têm direito a se alimentar de modo saudável e hoje em vários territórios considerados marginalizados estão experimentando a prática da agricultura saudável. Então, vou citar só um exemplo que foi uma experiência que eu vivi há pouco tempo, que é um território chamado Serra da Misericórdia, no complexo da Alemão da Penha, que é um complexo de favelas, e que em função da rede de solidariedade que se formou em torno das cestas agroecológicas, esse debate da agricultura de quintais está sendo desenvolvido. Então, algumas mulheres, sobretudo mulheres negras, que algum tempo atrás tinham um debate muito direcionado para a questão de outros direitos, hoje se voltam para refletir sobre a questão da alimentação e, por outro lado, também fazer um resgate de algo que sempre existiu, a questão da alimentação saudável e saberes ancestrais, que na verdade foram entubados por conta desse desenvolvimento capitalista e que introduziu hábitos alimentares totalmente diferentes do que os nossos ancestrais tinham, os indígenas, por exemplo. Então, essa pandemia tem resgatado essa cultura. Então, apesar dos efeitos devastadores da pandemia, mas também existem algumas questões, algumas revelações e teias se formando em torno disso. Eu fico, assim, também refletindo o quanto de aprendizado que a gente conseguiu, pelo menos acho que nesses seis meses, ter em relação à pandemia. A pandemia, como eu já tinha falado, que ela teve um efeito devastador, mas também, por outro lado, houve uma conjugação meio que de vida e de morte. Porque eu andei visitando alguns territórios, conhecendo alguns produtores e tem sido incrível, porque alguns produtores que nunca tiveram oportunidade de venderem, de produzirem para tão perto. E, por outro lado, os consumidores desses territórios também não conheciam. Então, era um cenário de atores e, em muitas realidades, esses atores estão no mesmo contexto, mas sem conhecê-los. Então, eu, através da rede ecológica e do trabalho que eu tenho desenvolvido para esses territórios, eu conheci uma realidade, por exemplo, de um produtor que sempre produziu num pequeno espaço e vendia para uma feira local. E, a partir da pandemia, uma pessoa com pouca escolaridade e, a partir da pandemia, houve uma rede de solidariedade em torno dele e algumas pessoas com habilidade de planilha, de contabilidade, e se mobilizaram em torno desse produtor, desses produtores e montaram um delivery. Então, a partir do delivery, e essa comunidade que eu estou me referindo é em Vargem Grande, e, a partir do delivery, as pessoas passaram a conhecer os produtores do lugar. E, muito interessante, porque os moradores, os vizinhos desses produtores que não se relacionavam, se articularam para montar planilha, para pegar contatos, para fazer a divulgação. E, é incrível que ele atestou que, a partir dessa mobilização, ele está vendendo muito mais do que ele vendia na feira. E, nesse mesmo território, muitos coletivos que faziam ações isoladas, cada um no seu lugar, e, nesse momento de fragilidade, teve que se juntar e esforços para um bem comum. Bom, então, assim, são inúmeras experiências. E, uma outra contradição, falando do campo agora da cultura, a educação e a cultura foram áreas mais atacadas por esse desgoverno que nós temos. E, nesse momento da pandemia, se não fosse a cultura e a solidariedade e o compromisso militante dos artistas, muitas pessoas estariam mergulhadas na depressão. Então, através dos shows, das peças, das poesias, dos filmes que ficaram disponibilizados para preencher o tempo, o tédio, das pessoas que se encontravam em isolamento, e que se encontram ainda, que também é uma outra disparidade aqui, o governo anunciou liberdade total, então, praias cheias e tal, restaurantes, bares. Mas, é fato que uma parcela da população ainda continua no isolamento social. E o que tem garantido a eficácia de uma parcela que ainda está de isolamento, ficar em casa, tem sido essas atividades promovidas por essa área extremamente atacada, né, pelo desgoverno, né, esse que a gente não diz o nome, o inominável. Então, é isso. Existem situações, assim, terríveis, de cada dia a gente receber notícia de que perdeu um amigo, ou um amigo do amigo, ou alguém próximo, vizinho, mas, é, tem sido, né, é, um momento de muita reflexão e de a gente reavaliar, né, valores, valorizar o que está perto, né, e, enfim, então, é tudo que eu... Tem muito mais coisa pra dizer, mas, é, é, é o tempo que, que cabe pra gente, é, socializar, né, com vocês que estão aí do outro lado do Atlântico. É um pouco do que a gente tem vivido aqui. E aí E aí Tchau.